Se você tem alguma dúvida em formatar o seu computador ou notebook, assista esse vídeo até o final. Com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas. Você vai aprender a formatar, criar e excluir partição, fazer a instalação do Windows corretamente e configurar a sua BIOS para a ordem de boot. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Ramos e vocês estão no canal Dicas Ramos Tech. Vamos embora para o vídeo, pessoal! Para acessar o seu BIOS, eu trouxe para vocês aqui o fabricante Positivo, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Sony, Toshiba e Samsung. Esses fabricantes aqui são internacionais e nacionais também, tem aparelho no Brasil. Para você acessar o BIOS da placa-mãe Positivo, geralmente é a tecla F2 ou a tecla Dell. Para você acessar o fabricante da Acer, você pressiona a tecla F2 ou Dell, uma ou outra. No modelo mais antigo da Acer, você faz o atalho com o teclado, CTRL, ALT, mais ESC. Já a placa-mãe Asus, a tecla normal, atual, é F2. Caso o seu notebook ou computador seja uma máquina antiga, tá? Aí vai o Delete, Insert ou até mesmo a tecla F10. Se a sua placa-mãe for a Dell, você acessa nos modelos atuais a tecla F2 ou a F12. Nos modelos mais antigos, vocês usam a tecla F1 ou F12, ou até mesmo a tecla F3, tá? Que eu esqueci de colocar aqui, antes desse F12 aqui. Já na máquina HP, atuais, vocês usam aí a tecla F10 ou a ESC para ter acesso ao BIOS. Nas mais antigas, você usa aí a tecla F1, F2, F6, F10, F11 ou F12. Nas máquinas aí de BIOS da Lenovo, os atuais aí têm um grampo na sua lateral. Você, com o notebook, de frente para o seu notebook, na sua lateral esquerda, tem um botão de segurança. Que você tem que botar um grampo ou uma agulha, uma ponta afiada aí. Dá um toquezinho nele, até acender a sua luz, depois você tira o grampo ou agulha. Só um toquezinho para acessar o BIOS. E nas mais antigas, vocês usam aí a F1, F2, Fn mais F1 ou Fn mais F2. A BIOS aí da Sony, geralmente é usada F1, F2 ou F3. Nos antigos, você pode usar aí aquela tecla chamada Assist, que é o Assistente. Você mantém ela pressionada, que você vai diretamente para o BIOS. Para acessar o BIOS aqui da Toshiba, fabricante de Toshiba, é a tecla ESC, F1 ou F2. E nas mais antigas, é a tecla F12. E na máquina para você acessar a BIOS da Samsung, geralmente é a tecla F2. Pessoal, vocês guardam esse manualzinho que eu trouxe para vocês aqui, tá? Esse tutorial, que isso aí é uma relíquia para vocês. Vocês guardando, tirando um print, entendeu? Ou imprimindo, vocês quando adquiriam uma marca de outro fabricante, vocês já têm esse tutorial. Vocês com esse tutorialzinho na mão, vocês formatam quase todos os notebooks de computadores. para você ter acesso ao BIOS. Depois que vocês acessam o BIOS, lá você faz a configuração de ordem de boot. Eu vou passar para vocês aqui um modelo, entendeu? De placa-mãe, como é que se faz a configuração nela, na marca Positivo. Nem toda Positivo é igual, tá? Às vezes você acessa o BIOS com a mesma tecla, com a F2 ou a Dell, mas na hora de você configurar ela, o BIOS é diferente. Cada um modelo de série de notebook e computador muda muito a configuração no BIOS. Mas para você acessar, geralmente é esse padrão aqui que os fabricantes colocam, tá? Então, pessoal, eu já passei para vocês o tutorial das combinações da tecla de acesso BIOS. Eu estou com a máquina aqui na loja, que eu vou fazer uma formatação no computador Toshiba. Então, você está com o seu tutorial dos fabricantes que eu mandei para você. No meu caso, eu vou usar o fabricante Toshiba. A tecla F2 dessa máquina aqui, que eu vou acessar esse BIOS. Como eu cliquei e acessei o BIOS dessa placa-mãe aqui, ó. Já fiz a ordem de boot, o meu pendrive bootável já está reconhecido aqui, ó. O F está 8.07 e já fiz a ordem de boot. Para você mexer nela aqui, pessoal, as teclas direcionais para cima e para baixo, tá? Se eu apertasse aqui agora o Enter, selecionando aqui o meu pendrive, eu já ia direto para a instalação do Windows. Mas vou entrar aqui no setup, a BIOS da placa-mãe, para mostrar para vocês como é que ficou a configuração dessa placa-mãe Toshiba, tá? Para cada uma tem uma configuração, tá? Vou pressionar o Enter. Ó, alcancei o BIOS, tá? Eu vou manusear essa BIOS aqui com a ajuda do mouse, tá? Que essa BIOS aqui eu posso usar o mouse. Vou dar dois cliques aqui em avançados, aqui em cima. Aqui vem a data, o idioma. Vou dar dois cliques aqui, em boot. Em boot, eu joguei o sistema operacional selecionado para o Windows 7 ou outros, tá? Dá dois cliques aqui, você seleciona o que você quiser. Se você quisesse instalar o Windows 8, selecionava o 8. Mas como eu quero 7, 10 ou 11, eu seleciono aqui, tá? Windows 7 ou outros. E aqui o modo de iniciação selecionado, né? Tem o Legacy e o F, tá? Eu deixo nela na UF. Em seguida, aqui em me forma, eu tenho que pressionar a tecla F4 para me salvar e sair, tá? Então, eu vou pressionar a tecla F4 e vou clicar no Enter, tá? E eu vou puxar meu boot agora aqui no F2. F4, mas geralmente ele já vai direto pelo pendrive, tá, pessoal? Já vai direto. Quando você seleciona lá o seu dispositivo. Aqui, eu venho aqui, ó. Seleciono o meu pendrive e pressiono a tecla Enter. BNT, que vai fazer todo o reconhecimento agora. Aqui embaixo, vai começar a fazer um carregamento, tá? Para dar sequência nas primeiras configurações da instalação. Então, já fez o carregamento e vamos começar com as primeiras configurações. Aqui, ó. Teclado ou método de entrada. Português Brasil é BNT. Nós vamos jogar para a BNT 2, que é a mais atualizada. Por causa dos assentos, do Cedilha. Em seguida, vamos clicar aqui em Avançar. Em seguida, em Instalar Agora. Ativar o Windows. Se você tiver uma chave, você digita aqui a chave. Se quiser ativar depois, clica aqui em Não Tenho a Chave do Produto. Em seguida, você seleciona o seu sistema operacional. Todas as versões 64. Aqui, você se adapta melhor, você seleciona. E clica em Avançar. Avise termos de licenças aplicáveis. Seleciona, eu aceito. E clica em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Atualização ou personalizada? Clica em Personalizada. Aqui que eu falo com você, que são das partições, tá? As partições, você tem que excluir todas elas. Salva os arquivos tudo antes. Pra você não perder os seus arquivos. Depois você vem aqui. E zera o disco rígido, tá? Zera ele. Não uma forma específica de você apagar, tá? Você pode excluir ele de qualquer maneira aqui dentro. Seleciona uma, outra. E sai excluindo. Que seu disco rígido vai ficar como não alocado. Vai ficar zerado. Aqui, como isso aqui tá. Espaço não alocado. Tá zero. Então, aqui é onde a gente vai instalar o sistema operacional. Nós vamos clicar aqui em Novo. Aplicar e OK. Ele vai criar uma partição do sistema e uma partição primária, tá? A do sistema. Ó, dá erro aqui. Nunca é instalado na partição do sistema. Todo sistema operacional é instalado na partição primária. Tá vendo aqui? Então, isso aqui é uma formatação limpa que eu tô fazendo dentro do computador, tá? Em seguida, eu vou clicar aqui em Avançar. Clicando em Avançar, os status. Copiando os arquivos do Windows. Ele vai passar direto, que não tem nada pra copiar. Que eu zerei as partições. Ele vai rápido avançar pra 100% e pular pra cá. Ó, rapidamente. Preparando os arquivos para instalação. Aqui sim, ele vai de 0% até 100%. Depois, ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Depois que ele concluir, ele vai reiniciar. Ele vai fazer a preparação dos dispositivos da máquina, tá? E em seguida, vai começar a pré-configuração do sistema operacional, tá? Vamos aqui, ó. Vamos começar com essa região. Já vem pré-selecionado o idioma do país, né? Brasil. Vamos clicar em Sim. Esse computador aqui tá um pouco lento pra poder formatar ele. Que tem só 4 GB de memória. Esse é o download de teclado correto. Seleciona o Português Brasil e BNT2. Clicam em Sim. Quer adicionar um segundo download do teclado? Vocês clicam aqui em Pular. Agora é a página da rede, tá? Vai pedir pra gente conectar uma rede. Nós vamos fugir da rede, tá? Ó, clica aqui. Eu não tenho internet. Senão vai vincular e-mail. Vai pedir e-mail na Microsoft. De novo aqui, ó. Quer que conecte agora. Você nunca conecta, tá? Clica aqui. Continuar com a configuração limitada. Quem usar esse computador, dá o nome do computador. A gente tá aqui em Casa. Avançar. Se você quiser uma senha, só inserir aqui a senha. Em seguida, vai pedir pra repetir a senha. E depois, 3 GB da senha que o sistema vai pedir, tá? Vamos clicar em Avançar. Não, vou colocar a senha. Ó, permitir que a Microsoft e o app usam sua localização. Clique em Não. A maior parte aqui vai ser tudo não, tá, pessoal? Localizar meu dispositivo. Não. Isso aqui é tudo propaganda, tá? Enviar dados e diagnósticos para a Microsoft. Isso aí tudo que ela quer que você aceita. Sim, sim, sim. Isso aqui vai tudo atrapalhar o teu sistema, tá? Aprimorar a escrita, atingir a digitação. Clique em Não. Experiência personalizada com dados diagnósticos. Clique em Não. Permitir que os AVPs usam a ID de anúncio. Clique também em Não. Vocês leiam tudo aí, pessoal. E depois clique em Não. Não precisa aceitar, não. Deixa Cortana ajudar você e suas tarefas. A Cortana é um recurso muito pesado do sistema operacional, tá? Se você tiver uma máquina poçante e gostar de usar Cortana, vocês cliquem em Aceitar. Se tiver uma máquina lenta como essa aqui, vocês cliquem em Agora Não. Então, já está quase finalizando já a nossa instalação do Windows 10. Mais uma formatação concluída com êxito aqui. Está aí, ó. Depois. A área de trabalho é bonitinha, já aberta. Só fazer as preparações agora dos aplicativos. Fazer a conferência aí do dispositivo. A rede já foi instalada automaticamente, ó. O áudio também já foi instalado. O Windows 10 já faz a instalação automaticamente. Então, já aprendemos aí, pessoal, a formatar qualquer computador e notebook. Trouxemos no início um tutorial para vocês das combinações da tecla de acesso BIOS e como faz a formatação correta, apagando as partições e criando uma nova. O nosso canal é ficando por aqui e amanhã a gente volta com outras dicas. Fui, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.